Um projeto da Universidade Federal do Piauí está levando os alunos a botarem a mão na terra para a produção de alimentos saudáveis. Eles não só aprendem a cultivar esses alimentos, como repassam o conhecimento para as crianças da Rede Municipal de Ensino. A plantação de maracujá se espalha por uma grande área, um ambiente que lembra o campo, mas que fica na verdade na zona leste de Teresina, dentro do Colégio Técnico da UFIP. Beatriz está no último período do curso técnico de agropecuária. Foi aqui que a estudante adquiriu conhecimentos necessários para a produção de ovos de galinha. Atividade que lembra os momentos em família, já que ela é filha de trabalhadores do campo do município de Pau da Arco. Está sendo uma experiência incrível, por mais que lá eu não tinha muito o manejo, que era mais minha família. E aqui hoje em dia eu já tenho, ganhei grandes conhecimentos, é uma aprendizagem que muitos não chegam a ter e eu tive e estou gostando muito. Beatriz e outros alunos da Escola Técnica da UFIP levam agora os conhecimentos adquiridos para crianças e adolescentes da Rede Pública de Ensino de Teresina, através de um projeto sobre a realidade dos alimentos vindos da agropecuária. A proposta busca apresentar as origens dos produtos que estão na mesa do consumidor, por meio de palestras e exposições. São os principais alimentos que chegam à mesa dos nossos consumidores, principalmente no Piauí, o mel muito forte aqui no Piauí, bem representativo. O milho, muita agricultura familiar, acabam usando esses produtos que são vindos da agropecuária. E os conhecimentos adquiridos aqui vão ser repassados para outros alunos da Rede Pública de Ensino a partir deste semestre, com visitas que já estão programadas. Pode despertar na família, na casa deles, produzirem uma galinha, produzirem o próprio alimento, para que ele possa consumir um alimento produzido por eles mesmos também. Vitória pretende seguir a carreira de médica veterinária. A estudante também garante que ganhou muito com toda essa troca de experiências com alunos da Rede Pública de Ensino. A gente pôde conhecer mais a realidade do processo dos alimentos e entregar também o nosso conhecimento às demais pessoas, aos outros alunos. A gente pôde conhecer mais a realidade do processo dos alimentos e entregar também o nosso conhecimento às minhas.